Boa noite, Jonathan. Boa noite, todos os seguidores desse importante site de comunicação para patrocínio em toda a região. Muito bem colocado por você. Dia 5 de fevereiro, com as bênçãos de Deus, estaremos iniciando nosso período initivo para o ano de 2024. É importante dizer, Jonathan, para tranquilizar todas as nossas famílias patrocinenses, a nossa Secretaria Municipal de Educação trabalhou durante o mês de janeiro, de forma muito comprometida, para que tenhamos a oportunidade de levar às crianças uma educação de muita qualidade e também, obviamente, preparando as nossas instituições para que essas crianças sejam bem acomodadas, com muita segurança. Quero aqui, mais uma vez, chamar a atenção de toda a população patrocinense. Dia 5 de fevereiro, segunda-feira próxima, estaremos iniciando nosso período initivo para o ano de 2024.